E acabei de fazer bosta. E este cromo, para o lixo. É para o lixo, malta. Pô, pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal cromo e malta. Hoje trago-vos aqui o terceiro episódio de Abre e Cola Panini Premier League 2024. E já temos aqui as nossas 10 saquetas e vocês já sabem o que é que têm que fazer se querem novo vídeo amanhã. Não é bater 500 likes, não é bater 400 likes, nem 300. São apenas 200 likes. Malta, por amor de Deus, 200 likes. Vamos então aqui começar a abrir a nossa primeira saquetada e eu hoje estou a sentir que vai ser uma daquelas aberturas. Vamos lá ver. Vamos lá ver se a minha intuição está correta. Começamos aqui com um... Eu não posso dizer que ele é campeão, porque ele foi contratado nesta época. Aliás, não sei se ele já foi o meu campeão da Premier League. Pelo Chelsea, será que foi? Não me lembro. Mateu Kovacic, do Manchester City. Want to watch, de Elias Abarni, do Burnout. Ogbene, do Lutentown. O nosso primeiro Elite. Eu não acredito. Houve alguém que comentou, eu acho que foi o subscritor Rui Nobre, que no terceiro episódio iria haver um Chrome Elite e do Aston Villa. Eu tenho que mandar mensagem a pedir o número de Euro Milhões, malta. Como assim? Como assim? Isto é a bruxaria Rui? Como assim? Vão ao episódio número 1 e vejam lá o comentário do Rui. Vejam lá isso. Burley Super Signing. Bem, bem... Você não está vendo? Estou arrepiado. Estou arrepiado. Estou pela minha saúde. Jesus. Oli Watkins Elite do Aston Villa. É a verdade. Jesus. Se trata-se de se dar de Lisandro Martínez, do Manchester United. Orier, do Nottingham Forest. Ben Osborne, do Sheffield. La Russi, também do Sheffield. E temos aqui agora o capitão... Não sei onde dá de focar. De John McGinn, do Aston Villa, que com o Nye Emery tornou-se um jogador muito, mas muito melhor. Vamos lá ver aqui a nossa terceira saqueta, ver se nos sai. Eu estou a sentir que vai ser mesmo um dos grandes top players da Premier. Jared Bowen, do West Ham. Emerson Royal. Emília no Buendia, do Aston Villa. Josh Brownhill, do Burnley. E Nick Pope, o guarda-redes do Newcastle. Vamos lá ver. Vai lá. Vai lá. Levi Coyle. Acho que é internacional em inglês. Não sei se aqui na cadeira já vem sinalizado como tal, mas eu acho que ele já se tirou pela exceção inglesa. Want to Watch. De John Durant, que muito se falou pelo Tribal e Fica na época passada. Infelizmente não veio, porque eu acho que ele é um bom amassado. Jansen, do Brentford. Curtis Jones, do Liverpool. E João Pedro, Super Signing, que está a fazer uma excelente época ao serviço do Brighton. Vamos aqui para a nossa quarta, quinta. Já nem sei se é a quarta ou quinta saqueta. Mais um One to Watch, desta vez de Cole Osho, do Burnley. Está a estar da Philip Billing, o médio dinamarquês. Calvert Bluyn. Jefferson Lerma, do Crystal Palace. E temos aqui James Miller, o jogador que caminha a passos largos para ser jogador com mais jogos sempre da Premier. Só está atrás de Gareth Barry. E eu acho que ele é capaz de chegar lá. Tenho quase a certeza. Vamos lá, vamos lá. Ainda nos faltam cinco saquetas. Está a estar de Gabriel Magalhães. E é o nosso primeiro World Class. E eu ainda não tinha visto as cromos. É o primeiro que mexei neste abre e cola. E temos o lateral esquerdo, S.Tupinhan. E vem aí. Eu vou deixar para o final. Temos aqui. Podes não me dizer nada, mas Tosin Adanaio Baio é... Um youtuber de cromos. É uma influência de cromos, de cartas. Se vocês não sabem, procurem no Instagram, pois ele tem uma página bastante grande acerca do colecionismo. Eu vou deixar o Elite para o final. Temos aqui o capitão Dunio Gastel, Lash Sellers. E o nosso Elite é... Hello, darkness, my old friend. Carlton Morris, do Luton. Bem, depois deste grandíssimo fail, lá de perto de um Island, ou de outra equipa qualquer, trai-nos o Luton Town. Cameron Archer, do Sheffield. Jack Grealish, do Manchester City. Olha, mais um world class. E temos Solomon, aqui o jogador israelita. Depois, aqui o guarda-redes turco, habitualmente suplente, eu não me lembro de ter visto jogar pelo United, Bayern Deer. Não sei de onde é que eu levei sequer. E temos aqui o nosso primeiro símbolo, a equipa do West Ham. Faltam-nos apenas 3 saquetinhas. Antes passamos para a colagem deste cromos. E eu acho que ainda não chegou nenhum refil. Uma caixa de 50 saquetas. É bom. Mais um world class. E vem mais um Elite. Vem mais um Elite. E vamos ver esta saqueta. Temos aqui, Baldock. Não sei, não faço ideia de que país é que ele seja. Modric, que tanto se lutou por estes caixas. Arsenal, United, foi o Chelsea a contratá-lo, mas que ainda custa-me ver que não está a valorizar todo o seu potencial. James Tarkovsky. Robert Sanchez. Livraram-se do quê para contratar o Sanchez? Não entendo. E agora vamos ver o nosso Elite, que é... Dominic Solanque. Malta, o que é que é isto? O que é que é isto? Vá, 3 Elite, vá lá. Mas nenhum assim de um grandíssimo jogador. Penúltima saqueta. Temos Tim Rimm, o norte-americano do Fulham. Depois aqui um momento da Premier. Aqui vitória do City sobre o Brentford. Semenio do Bournemouth. Ryan Christie, internacional de escoces, também do Bournemouth. Alexis McAllister, que não está a ter tanto impacto como eu esperava neste Liverpool, mas também porque no início da temporada colocaram a jogar a trinque. Ele não é um trinque, ele é mais um jogador posicional e nem canto, mas não é um recorregador de bolas. Vamos então aqui ver a última saqueta, ver se nos sai aqui algum Elite. Para já Daniel Bentley, suplente habitual de José Sá, do Wolves. Want to Watch de João Gomes, a fazer uma excelente temporada. Mais um World Class. E temos aqui o ganhês de Jordan Ayu. Bernardo Silva. Ok. E vamos chegar à última saqueta para nos sair o top player desta abertura. Bernardo Silva tem a ser o top player deste vídeo. E mais um Tuga. Temos aqui dois Tugas. Dois jogadores que têm grandíssimo destaque na Premier. Bernardo Silva e Pedro Neto. Para mim, sem dúvida, dois grandíssimos jogadores. E se estiverem... Ele vai estar presente no Euro, sem dúvida alguma. Mas se Pedro Neto estiver em forma, tem que ser convocado para o Euro 2024. Vamos ver claro que os nossos cromos, felizmente, não nos saíram nenhum repetido. Não nos saíram nenhuma que a missa rola. Vamos já começar aqui, então, no Bournemouth com Ryan Christie. Aqui está ele. O Camisola 10 da equipa dos Cherries. Muito bem. Depois, Semenio. É incrível como a equipa como o Bournemouth tem jogadores como Milo Kerkers, Clevert, Philip Milling, Sinisterra, Senesi. É incrível como as equipas da Premier League têm este poder financeiro. Que podem lutar ataque a ataque com as grandes equipas do resto da Europa. Depois aqui, Chrome Elite de Dominic Solenck, que está a fazer a sua melhor temporada sempre da Premier. Zabarni, Chrome 49, do Internacional Ucraniano. Cuidadito. Muito bem. Ui, temos mais. Temos mais aqui, Chrome 51, de Philip Milling, o médio dinamarquês. Ok. Aqui está eu. A sinal, não temos nenhum Chrome Base hoje, mas temos Gabriel Magalhães, Staff Star. O Descesa Central Internacional pelo Brasil. Aston Villa. Para mim, a surpresa desta Premier até ao momento. Temos aqui o capitão John Nagin. Internacional escocês. Estará certamente presente no Euro 2024. Emiliano Buendia. Este ano tem tido tanto destaque, também pelo facto de estes dois minhos estarem a destruir na Premier. Aston Villa, para mim, é o grande favorito a vencer a Conference League. E depois aqui o grande enigma, como é que o Rui adivinhou que no terceiro episódio iríamos ter um elite do Aston Villa. Enfim, vou ter que lhe mandar mensagem a perguntar. Oli Watkins, um dos melhores avançados do momento da Premier, pois John Durant, habitualmente suplente de Oli Watkins, mas quando entra, não desilute o Internacional colombiano. E, acho que se tivesse no Benfica, seria titular. Acho eu. Vou se estar enganado também. Depois, Brentford, a equipe mais nórdica de Inglaterra, com Matias Jensen. ver se está aqui algum dado estatístico sobre as nacionalidades. Temos, então, cinco dinamarqueses, exatamente, e é a segunda nacionalidade mais representada desta equipa, a seguir, a sete ingleses. Brighton, James Milner, veteraníssimo, 148, jogador com 38 anos, mas que um dos seus grandes atributos, no meu 38 anos, é a resistência, o poder. Super signing de João Pedro, contratado ao Watford, Santo em Evo, aos Bies, jogador que já assistiu pela seleção brasileira, depois Burnley, e dá-me um gosto de ver a coleção a encher-se, pá, que é impagável, é impagável este preço. 180, Josh Brownhill, um dos bons jogadores deste Burnley. Acho que curioso, estas equipas escutam-me para não descer divisão, se tivessem na primeira dia portuguesa, em que lugar é que terminariam. Há no dia que fico com essa dúvida, gostava que fizessem esse experimento de um dia. Super signing de James Trafford, o guarda-redes que foi campeão europeu sub-21 pela Inglaterra, e depois Kaleosho One to Watch, chrome número 193, 3, ok, muito bem, passamos ao Chelsea, a chacota, pá, uma das chacotas da Premier, não é, que gasta, 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 e jogar, não dá a bola, está quieto, não é. Mudrik, Zolentzi Kienz, jogador internacional ucraniano, depois One to Watch, 223, Levi Koldell, jogador que tínhamos estado na época passada ao Brighton, e que a cena regressa a ser quase sempre titular nesta equipa de Mauricio Pochettino, chegamos aqui ao Crystal Palace contra a ação Jefferson Lerma, jogador colombiano, e já está, bom, temos-me um cromo especial, chegamos aqui ao Everton com Domini e Calvert-Lewin, aqui está ele, 272, jogador que há umas épocas atrás teve um grande destaque na Premier League, chegou a ser convocado habitualmente para a seleção inglesa, James Tarkovski, 280, Stats Stars, o jogador inglês com dupla nacionalidade, também é polaco, mas é internacional pela Inglaterra, aqui está ele, Towsin Adarabayo do Fulham, jogador da formação da formação do City e como eu vos disse tem um canal no YouTube, tem página Instagram dedicada então ao colecionismo, página dos especiais onde temos Stats Stars de Team Rim e já temos os 3 Stats Stars da equipa do Fulham, que curiosamente são 3 jogadores defensivos, Team Rim, João Palinha e Kemi Tete, lateral direito, lateral esquerdo, não estou em erro, não, central e meio defensivo o Palinha obviamente. E agora, os nossos primeiros world class, trazemos I21, o George Baldock é grigo, ok, a mim cheira-me que ele tenha alguma dupla nacionalidade com este George Baldock, epá, não me parece que ele seja digamos 100% grego, 325, 330, ok, tudo para outra página, vamos começar pelo final, Solomón, jogador israelita, ok, Jordan Ayu, do Gana, muito bem, e por último, esse do Pinhane, o lateral esquerdo, equatoriano, vai para aqui, e estas duas pares vão ter incompletas, tenho a certeza que ficará lindíssimo. não temos nenhuma lenda, nenhum next gen, estou à espera, Cristiano, estou aqui à tua espera, mas temos aqui este momento, 343, vitória do Manchester City sobre o Sheffield United, por 2-1, muito bem, no dia 27 de Agosto de 2023, passemos para os meus favoritos a ganhar a Premier, 359, Alexis McAllister, Curtis Jones, nota aí, tem uns pezinhos do caraças, Curtis Jones e Harvey Elliot, Jesus, o grupo de velas tem excelentes soluções para o main-campo e para o ataque, e também para a defesa, mas precisa, sem dúvida, de um treino, Luton Town, Ogbenet, Luton Town, que muita gente pensava que ia ser o bombe da festa, cada vez que chegasse contra uma equipa da Premier, mas a verdade é que não está em último lugar, está a dar luta, mesmo às equipas grandes, contra o Manchester United há uma semana de atrás, deu muita luta, apesar de ter perdido, e acho que, possivelmente, até bem capaz de ficar pelo menos mais um ano nesta Premier. Temos aqui, Carlton Morris, o avançado britânico do Luton Town, aqui o Cromo Elite, passamos para os campeões desta Premier, campeões em título, Mateo Kovacic, e acabei de fazer bosta, acabei de fazer bosta, porque afinal, já tínhamos o Kovacic e este Cromo, hehehehe, toma aqui, mas apetece-me chorar, malta, vai para o lixo, vai para o lixo, malta, não é a primeira vez, meu Godress, é raro de acontecer, é muito raro de acontecer, apetece-me dar aqui uma nova de Cromo, mas, eu vou dar um Cromo fora, se calhar, podia ter sido uma moeda de droga, podia não, iria ser, certamente, mas pronto, vamos respirar, vamos respirar, e vamos, colar Jack Grealish, Bernardo Silva, agora vamos olhar bem, Bernardo Silva, não temos, ok, o Internacional Português, vamos passar para o Manchester United, olhar duas vezes, ok, não temos, vai estar-me com a cabeça na lua, malta, está-me mesmo com a cabeça na lua, fico, Dayanir, Internacional Turco, fala, que isto não acontece sempre, não é, é pá, aí uma vez a cada dois, três anos, 460, Lisandro Martínez, gostava mesmo convencido, não tinha sido repetidos, estava-me mesmo convencido, não me lembrava, de ter visto o Colbacic, eu acho que estou a ficar velho, acho que é isso, malta, Nick Pope, Internacional de Inglês, one of the heads que veio então do Burley e que sem dúvida veio dar uma consistência do Caraças a esta equipa do Newcastle, Jamal, Jamal Lascellas, apesar de não ser titular nesta equipa, normalmente não é titular, mas ainda assume papel de capitão, quando é, quando é titular, ok, não é quando é capitão, é capitão, é quando é titular, é capitão, não sei se perceberam, depois, Nottingham Forest, 498, Serge Aurier, campeão então, africano, ele gosta de uma fie, e vamos agora aqui com cuidado, ok, muito, muito bem, vamos passar para os Blades, os Blades mortos, Sheffield United, aqui com o Larussi, Osborne, andar duas vezes, malta, andar duas vezes, se não este aqui não ganhava para comprar os cromos, não é? E, 539, Cameron Archer, vamos passar para Tottenham, equipa capaz do melhor e do pior, como vocês já sabem, não é? Amar, é o Marcelo Loyal, aqui com o lateral direito, mas este ano tem assim, muitas vezes, o papel de central, chegamos aqui ao S-Tam, onde temos o único símbolo, desta abertura, e dos Hammers, Gerard Bowen, uma das grandes figuras, desta equipa, do West Ham, grandíssimo jogador, e, vamos chegar aqui à nossa última equipa, Wolverhampton, a equipa mais portuguesa da Inglaterra, Daniel Bentley, como disse há pouco, habitualmente suplente de José Sá, Pedro Neto, um dos melhores assistentes, não é? Assist Master, da Premier, sem dúvida, é, digamos, uma das suas polaridades, é o último passo, Pedro Neto, e vamos terminar aqui com o One to Watch, de João Gomes, que foi uma grande contratação por parte deste Wolves, larga um cuidado, e está feito. Malto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso grandíssimo e-mail, se querem novo episódio amanhã, um grande abraço meu para vocês todos que estão aí desse lado, fiquem bem, fiquem por aí, stay there, stay tuned, and... see ya! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.